Então, item 2, processos 48.500, 1, 2, 7, 3, 2, 8, 22, pleito formulado pela Santo Antônio Energia S.A. relativa à operacionalização pela Câmara de Comercialização de Energia da subcláusula 6.3.1 dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado, atrelados ao H.S. Santo Antônio, no que se refere ao critério de sazonalização da energia contratada. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. O Conselho de Administração da CCA analisou a questão e decidiu realizar a sazonalização dos CSAR de Santo Antônio de forma provisória para o ano de 2013, segundo o cronograma original de entrada na operação comercial do H.S. Santo Antônio previsto no contrato de concessão 1 de 2008. E decidiu ainda formular consulta a ANEL para obter esclarecimento quanto ao procedimento a ser adotado em definitivo sobre a sazonalização dos CSARs firmados pela Santo Antônio S.A. A CEM recomendou tornar definitiva a sazonalização provisória feita pela CCA para o ano de 2013, considerando o cronograma original de entrada em operação comercial da U.S. Santo Antônio Relatório. Procuradoria. Procuradoria. Cornograma original ou cronograma alterado, no caso aqui de Santo Antônio, objeto de uma antecipação. Embora as duas interpretações sejam possíveis, faz muito mais sentido a interpretação de que esse cronograma é, de fato, o cronograma original considerado na licitação, porque, em um regime de regulação por incentivo, o incentivo para a antecipação da entrada e operação das máquinas é justamente para que possa houver a comercialização dessa energia. Então, na opinião da Procuradoria, seria de acolhimento do pedido de Santo Antônio. Bom, senhoras e senhores, a discussão aqui é essa. O cronograma foi alterado para que houvesse antecipação das máquinas e aí, quando houve essa alteração, a CCE considerou que essa antecipação seria alocada ao CCAR. Mas o que entende tanto a CCE quanto a área técnica e também eu, é de que essa antecipação fica para a concessionária e ela dá a alocação que entender devida. O normal é que se venda no mercado livre essa energia correspondente à antecipação. Tem uma discussão adicional no caso, que é a seguinte. O cronograma que constou do edital, que foi aquele cronograma à vista do qual a concessionária formulou sua proposta, ele foi alterado logo na assinatura do contrato de concessão, e aí não por interação da própria parte. Então, aqui há uma discrepância entre o cronograma do edital e o cronograma do contrato de concessão originalmente assinado. Depois houve o termo aditivo, que aí antecipou ainda mais o cronograma. Então, a discussão agora é saber qual dos três cronogramas que a gente deve utilizar. Na tabela constante do item 7, estão descritos os montantes mensais em cada uma das hipóteses. A primeira coluna à esquerda descreve o cronograma constante do edital, e o que se percebe é um montante de 74 mil megawatts. A segunda coluna é o cronograma do contrato assinado, e a terceira coluna é o cronograma do aditivo celebrado. Aí percebemos que no cronograma do aditivo celebrado, há um aumento expressivo de montantes a partir de janeiro de 13, que seria então da ordem de 220 megawatts hora. Como mencionei, a CCA entendeu e fez essa consulta para a gente, depois de externar seu entendimento, de que a gente deveria considerar o cronograma original. Só teve um ponto, tanto na análise da CCA quanto na instrução da área técnica, que não se identificou que, na verdade, aqui a gente tem três cronogramas. A sugestão da CCA, pelos números, a gente percebe que é adotar o cronograma do edital, mas ela faz menção ao cronograma do contrato de concessão assinado, embora se refira aos números do edital. Então, a proposta que trago é referendando o encaminhamento da área e também da CCA, mas apenas deixando claro que é o cronograma, na verdade, do edital, e não do contrato de concessão assinado. Eu vou aqui destacar só no item, na tabela 16, tem a diferença de data entre o cronograma que constou do edital e que constou do contrato de concessão assinado. Não deveria existir isso, mas não é a primeira vez que a gente vê isso. A comissão de licitação, depois de realizado o leilão, faz algumas alterações nos contratos. É algo que não deve ocorrer, aconteceu nesse caso, não é o primeiro. A gente tem uma discussão também no caso da CGTE, que é algo parecido. E aí a fundamentação que eu trago está aí no item 17. Dado que os montantes de energia vinculados à homologação do resultado são aqueles oriundos do cronograma do edital, deve ser considerado para fins de sazonalização o cronograma do edital, ou seja, o cronograma que foi considerado no processamento do resultado da negociação promovida no certame, e a partir do qual as proponentes vendedoras formularam suas propostas. Ou seja, como o vendedor formula a proposta a partir do cronograma que é fixado no edital, qualquer ganho que ele obtiver em relação a esse cronograma, ele dá o destino que ele entender melhor, em linha com o que manifestou o Dr. Ricardo, regulação por incentivo, e aqui ele tem o incentivo para se antecipar e conseguir a melhor oportunidade de venda dessa energia que resultou da antecipação. ganha o agente que pode escolher onde alocar essa energia e ganha o sistema que consegue a expansão do parque gerador antes do que estava previsto pelo planejamento. Aqui, tal entendimento não exige a celebração de novo termo aditivo ao contrato de concessão e deve ser adotado não só para o ano de 2013, mas até o ano de entrar na operação comercial da unidade geradora que conferir a garantia física total da usina. Ou seja, se o agente conseguir antecipar as demais máquinas, aquele período entre a antecipação e a data prevista no edital, ele pode alocar no mercado livre. Disposto e considerando que o consta do processo em tela, voto por determinar a CCR que no processo de operacionalização disposto na subcláusula 6.3.1 dos CCRs atrelados ao HSE Santo Antônio, que trata da sazonalização da energia contratada, seja considerado o cronograma de implantação original da usina estabelecida no edital do leilão 5.2007. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio creditorio decidiu por determinar a CCR que no processo de operacionalização do disposto na subcláusula 6.3.1 do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelado à usina de elétrica de Santo Antônio, que trata do critério de sazonalização da energia contratada, seja considerado o cronograma de implantação original da usina estabelecida no edital do leilão 05.2007. Próximo item. Próximo item. Próximo item.